Não bastasse o mundo ter que conviver com uma pandemia, que, claro, se Deus quiser, isso está acabando por conta das vacinas. Também agora temos que conviver com a eminência de uma possível guerra mundial. Era tudo o que o planeta precisava. Então, fica até o final do vídeo para a gente poder conversar um pouquinho sobre o assunto. Bem, pessoal, meu nome é Adenilson Alves. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Deu aquela saudade da vinheta antiga, que foi a primeira vinheta do canal. Está aí, né? Algumas pessoas haviam até me cobrado lá no Instagram. Pô, você tirou aquela vinhetinha, coloquei de volta aqui, bateu aquela saudade. Como que é o nome que se dá? Até nem lembro o nome, mas deixa para lá. É o seguinte, se você está chegando agora, se inscreve aqui no canal, deixa um like se você gostar do vídeo. E vamos bater um papo aqui sobre criptomoedas. Afinal, eu acredito que nem todo vídeo seja para o seguinte. Olha, a melhor criptomoeda do momento, as 5 criptomoedas, as 10 criptomoedas. Porque neste momento aqui de instabilidade, não acredito que seja o momento de comprar. Pelo menos nesses dias aqui. Então, eu acredito que, por enquanto, seria muito interessante observar o mercado. Nós podemos entender aqui e acreditar que o Bitcoin possa cair mais, que ele possa ir até os 32 mil dólares. Quer dizer que você comprar uma moeda hoje te levaria a um grande risco de te levar a perdas. E se você já estiver em perda, que é o que acontece hoje com uma boa parte do mercado, uma boa parte dos investidores que entraram em dezembro para cá, estes ainda, a grande maioria, não viu um centavo de lucro. Quer dizer, você reaportar ou investir nesse momento pode te expor a esse risco, de você, de repente, ter perdas ou, de repente, aumentar as suas perdas. Então, eu acredito que você tenha que ir na calma. Novamente, vou repetir. O mercado nunca esteve tão bom. Meu Deus, eu estou com o ar-condicionado ligado aqui. Deixa eu desligar isso aqui. O mercado nunca esteve tão bom para ser estudado. Com vários canais aqui no YouTube, muita gente postando matéria no Instagram, a internet recheada de assuntos. Eu acho que, sim, as criptomoedas chegaram, vão ficar. Todo mundo fala de regulação, de regulamentação das criptomoedas. Nem todos gostam. Eu acredito que é importante, por conta das fraudes, para a questão da segurança dos investidores. Nós precisamos de segurança. Algumas pessoas não querem isso, porque elas querem ficar livre do controle do Estado. Eu acho que isso é impossível. É uma utopia. Não acredito nisso jamais. Eu venho do mercado convencional, do mercado tradicional, trabalhando no mercado financeiro, há mais de 20 anos. E eu não vejo problema nenhum nas regulamentações, desde que elas também sirvam aos nossos interesses. Por exemplo, no meu interesse, que eu não tenho nada a esconder de imposto, de receita, nada, o meu grande interesse é segurança. Simples assim. Segurança. Foi o que eu falei hoje, inclusive, no nosso bate-papo matinal. Então vou até entrar aqui no gráfico, mostrar um pouquinho aqui o que eu falei do Bitcoin, e mostrar aqui na tela também como é que está o mercado hoje aqui. Nós vamos dar uma olhada aqui no CoinMarketCap, nas 100 primeiras criptomoedas, neste momento aqui, para a gente entender como é que está o mercado. Então vem comigo aqui para a tela. Vamos lá. Neste exato momento aqui, o Bitcoin, 38 mil dólares, que lutando, tentando chegar aqui aos 39, mas existe uma grande possibilidade do Bitcoin buscar os 36 mil, e o pior, depois dos 36 mil, o próximo alvo seria 32 mil dólares. E abaixo disso, realmente um nível de preocupação para os investidores. Entre 32 e 44 é o que nós já estamos vivendo há algum tempo, então aqui até dá para operar, mas é lógico que você tem que ter muito cuidado, porque operar na baixa exige pouco mais de conhecimento. Operar na baixa sempre é uma situação mais complicada. Operar na alta é fácil, pessoal. Qualquer pessoa ganha dinheiro operando na alta, porque o mercado faz isso para você naturalmente. Operar na baixa vai exigir conhecimento. E a gente sabe que tem muita gente que é nova entrando aqui nesse mercado. Então, se nós olharmos aqui o mercado, nós vamos ver uma mescla, uma alternância de algumas moedas positivas e outras moedas negativas. Mas não se engane, não é que o mercado está em recuperação. Não, não é. É que as quedas no sábado e no domingo foram muito fortes. Então, com isso, é de se pensar que o ativo vai se recuperar um pouco, mas longe de ser um momento de recuperação do mercado. Não se deixe enganar com isso. Vamos dar um exemplo aqui. Olha só. Olha a Errand. Está subindo 1,53. Está 159 dólares. Gente, estava com 200 dólares esses dias. Está longe dela se recuperar. Errand bateu mais de 544 dólares no final do ano. Hoje ela custa 159. Não é porque ela está subindo 1,53, porque ela recuperou. Não, não. Longe disso. Tudo bem? Então, não entre em armadilhas, principalmente você que está iniciando agora. Está bom, gente? Então, se nós olharmos aqui as 100 criptomoedas, não tem nenhuma que esteja com uma queda nesse momento aqui tão forte e nenhuma que esteja com uma queda com uma subida tão interessante. Aqui, por exemplo, a quente. 11% de queda, de subida. Opa, opa. Aqui já temos um caso aqui. 11%. Mas se você olhar isoladamente para esses 11%, você, de repente, pode quebrar a cara. Olha só. Nos últimos sete dias, apesar de ela estar ganhando 11% hoje, ela ainda vem negativo. quer dizer que as perdas ainda são maiores do que essa subida. Tudo bem, gente? Então, não caiam em armadilhas. O mercado de criptomoedas não é para amadores. O mercado de criptomoedas ele é mágico, ele é sensacional, mas ele pode pregar peças terríveis nas pessoas que estão entrando despreparadas. Então, vem devagar, vem na manha. Tem 200 canais aqui no YouTube para você poder acompanhar. Tudo bem? Hoje, revistas, os sites, todo mundo está falando de criptomoeda. Então, eu acredito que material para estudar tenha. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do Bitcoin. Vem comigo. Bem, estamos aqui no gráfico do Bitcoin. Tentando reverter aqui, mas calma, gente. Olha, eu estou muito atento com essas duas linhas aqui. Com esses dois suportes aqui. E aí, 32. E depois, se ele cair para o 32, aqui na casa dos 28 mil, e aí sim, me preocupa. A Danielson, mas ele está nos 36 mil. Ótimo, gente. Aqui, ainda é uma região para você operar com muito cuidado. Não só o Bitcoin. Mercado inteiro. O que eu entendo... E seja uma situação para o mercado se estabilizar positivamente, é quando o Bitcoin estiver acima dos 44 mil, buscando aqui os 53 mil dólares. Acima dos 53 mil dólares, um sonho de brigadeiro. Eu acho que aqui, todo mundo consegue ganhar muito dinheiro operando aqui no mercado. aqui dentro de 44 mil dólares. Aqui dentro, nós operamos com um nível de tranquilidade bem aceitável. Dá para trabalhar de boa tudo. Mas de 44 mil dólares para 32 mil dólares é estado de atenção, pessoal. Então, não dá para ficar operando em tendência de baixa. Então, nós temos um suporte aqui muito importante aqui. E dizer que essa guerra não atrapalha o Bitcoin é uma inverdade. Porque, na verdade, essa questão, essa guerra, ela não atrapalha só o Bitcoin. Ela atrapalha o mundo. E o mundo, hoje, ele está conectado, gente. Nós sabemos o que acontece no outro país, lá do outro lado do outro continente em minutos. Então, a economia do mundo hoje ela é globalizada. O que afeta o país X reflete no país Y. O que acontece no continente Y reflete no continente X. as coisas não estão descoladas. Está tudo interligado. Tá bom? Gente, quem não conhece essa aqui, essa aqui é a Tani. É uma plataforma que você pode montar, fazer as suas análises gráficas gratuitamente. Você não precisa pagar nada para isso. E o legal da Tani é que ela vem com um conjunto de indicadores fantásticos que você pode utilizar aqui sem limite de uso. Por exemplo, o Trading View, você só pode usar três indicadores. Aqui com a Tani, não. Você pode utilizar quantos indicadores você quiser para as suas análises. Totalmente gratuito. Tem um link aqui na descrição se você quiser baixar. Tá bom? E vamos aqui, olha só. Ah, Denilson, mas será que realmente essa questão da guerra mexe com os mercados? Vou mostrar para vocês aqui uma reportagem, inclusive, que eu li hoje de manhã. vem comigo. Se vocês vierem aqui na internet e colocarem Rússia versus Ucrânia, o que vocês vão ver e buscarem as notícias de investimentos, vocês vão entender as diversas formas que um conflito armado entre duas nações lá da Europa, o que eles podem trazer de prejuízo não só para a humanidade, como para a economia global. global. Então, aqui, olha, Rússia versus Ucrânia e os impactos de um possível conflito para o Brasil. Então, aqui, fala do preço do barril do petróleo. É aqui, dá uma olhada aqui na Isto É Dinheiro, como uma guerra entre Rússia e Ucrânia pode afetar seus investimentos. Então, mercado financeiro tradicional, mercado de criptomoedas, todo ele pode ser afetado por esse conflito. Então, eu volto a repetir, eu acho que não é o momento de você entrar, eu acho que é o momento de você observar, ok? Venha, se você for fazer entradas, quer entrar no mercado agora, não importa qual seja, faça entradas parciais, divida o seu capital em frações, não faça um aporte de uma única vez, tudo bem? Entre fracionado, porque assim, se o mercado cair após você entrar, você consegue fazer um preço médio, você consegue comprando, recomprando o ativo mais barato, comprando mais daquele ativo mais barato e com isso tentando baixar o custo médio desse ativo. Bem, esse aqui é um conselho de quem já está no mercado de criptomoedas há bastante tempo, que está no mercado financeiro há mais de 20 anos. Tudo bem, gente? Então, vem na manha, vem com cuidado aqui, eu acredito que esse ano nós ainda teremos mais pelo menos de dois a cinco meses aqui de marasmo no mercado de criptomoedas, então é preciso ter um pouco de cautela, tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais, tchau, tchau.